Duas mulheres foram presas na noite deste domingo durante a operação Êxodo, no bairro Jardim, tem governador de duas mulheres, é isso mesmo. Pedras de crack, bucha de maconha, munição, celulares e quantia em dinheiro foram apreendidas em uma casa. O detalhe é que teve droga encontrada até em um buraco de tijolo. Ah, é? Pô, o sargento Altamiro Souza participou da ocorrência e conta os detalhes. Ele é meu amigo, põe ele pra falar aí, Jário. Estávamos patrulhando pelo Alto Paraíso, quando avistamos a residência onde comumente se apreende drogas, é ponto de tráfico, aí vimos o portão aberto e duas mulheres deitadas em um colchão bem próximo ao portão, sendo que eu vi pedras de crack próximo a elas, no colchão mesmo. Nisso, do portão mesmo, conversando com elas, ela permitiu a entrada, dizendo que eu poderia olhar toda a casa, que a droga que estava ali próximo dela não era um delas, porém, foi apreendido o dinheiro, próximo a elas ali mesmo, em cima do colchão, o dinheiro, a droga e aparelhos celulares. E ao revistar a residência, eu encontrei em um buraco de tijolo mais uma carga, né? Então havia dez pedras com ela, eu encontrei mais uma carguinha de oito pedras de crack em buraco de tijolo no quintal dela. Com isso, nós prendemos as senhoritas e as trouxemos à delegacia. O policial, educadamente, né? Chamando de senhoritas, né? Porque são de fato, né? A gente só lamenta o fato de ser mulher envolvendo com isso, né? Pela morte de Deus.